Música Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cinco D freight Vou pós do ROSE Vou pós dele já é minha Vão pós Ei, ei, ei Socorro Ahu E falaram que o deles é o bicho E eu proteço a pragueia esta nota Pois eu não estou Oi, 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 oi O mundo não vai gastar Não aguardo, não vai gastar O mundo não vai gastar O mundo não vai gastar Não aguardo Porque isso é uma cadeira, vem, vale O mundo não vai gastar No aguardo, não vai gastar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi A ver, vai, 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 vai Agora sim, básico Dijimos que se vamos na canasta de tapas, no? Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado Panshee É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ter Dentro do carro Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Como o cabelo Como o tênis Hoje vai ter ousadia Quem deu pra ser a Aí vai ser verdade ou não? Senta, senta, senta Senta, senta Senta pra valer apenas Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta Pra valer apenas Senta, senga, sписla Rentro do carro Hoje vai ter rosa de ar Hoje vou ter rir Hoje vai ter rosa de ar Tengo que fazer mover os braços, agora, vale! Senta, 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 senta pra valer apenas Senta, 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 senta Agora, com a brome, dá! Senta, 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 senta pra valer Cinco segundos, próximo! Senta, 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 senta Todo fim de semana eu tenho que partir E os amigos sempre curtindo Dinheiro no poço e tio é assim Eu vou por valida ganha A intenção de beber Te deixo no lugar em agência Do jeito que você vai estar Eu te deixo excitado Eu te faço a proposta Toma, 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 toma Dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe oi 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 oi